Vamos iniciar aqui a coletiva com o professor Alan Al. Professor, a primeira pergunta é do Luciano Costa. Alan, retorno ao G4, melhor ataque da competição e dois jogos sem sofrer gols. O time encontrou equilíbrio em todos os setores? Boa noite. Eu acho que a gente está no caminho certo. A gente tem que valorizar o que vem sendo feito até agora, mas ao mesmo tempo continuar trabalhando para melhorar. Eu acho que isso é fundamental. Depois, a partida, a reação dos atletas foi uma coisa que vale a pena ressaltar. Comemorando, valorizando, a gente está aí na vice-liderança, mas ao mesmo tempo muito equilibrado, é um grupo muito experiente e que sabe que a gente tem que continuar trabalhando para a gente se manter próximo do nosso objetivo, que isso é fundamental. E esse equilíbrio, tanto dentro, fora de campo, como você mesmo falou, eu acho que é o caminho que a gente tem que trilhar até o final. Próxima pergunta é do Thiago Luiz, do O Dia. Alan, parabéns pela vitória, mas tirando um pouco o foco do jogo, quais são as metas do time até o final do primeiro turno? Vocês pensam numa pontuação específica? A meta é o próximo jogo. O próximo jogo contra o Vitor é o mais importante. Depois do Vitor, o próximo jogo contra o Operário é o mais importante. E é essa mentalidade que a gente tem que ter. As projeções, obviamente, que cada um faz da sua maneira, mas coletivamente a gente tem que colocar todo o nosso foco, toda a nossa energia no próximo adversário. E, consequentemente, o que a gente fizer no próximo jogo, nos próximos jogos, vai nos dar uma previsão de algo que a gente possa visualizar na competição. Próxima pergunta é do Vitor, o Hugo já é notícia. Alan, boa noite, parabéns pela vitória. Você imaginava que uma partida como esta, que antes de iniciar era tratada como difícil, poderia ser tão fácil como se tornou no decorrer do jogo? A que fator você classifica este resultado? Eu acho que a palavra fácil talvez é um pouco pesada, mas, realmente, em alguns momentos a gente teve o controle da partida e a gente sabia que ia ser difícil, né? E nós tivemos recurso para superar o adversário. Bola parada, transições, triangulações, finalizações, que isso é o mais importante, que a gente vinha pecando um pouquinho nesse quesito. E hoje a gente está até valorizando demais, né? Mesmo errando uma finalização ou outra, mas a gente tem que valorizar a definição da jogada. E se em alguns momentos a partida acabou se tornando favorável a gente, foi porque a gente fez por merecer o adversário. é um adversário difícil, um adversário que, em alguns momentos, levou perigo. A atuação do Diogo, vale ressaltar também, que no momento que a gente precisou da contribuição dele, ele foi fundamental. Então, esse equilíbrio de saber que o jogo esteve sob o nosso controle, mas, ao mesmo tempo, foi o que a gente propôs, né? A gente buscou na partida, e não só pela deficiência em alguns momentos do adversário, que a gente respeita e continua respeitando ainda. Próxima pergunta, Guilherme Magalhães, Gazeta de Alagoas. Agora, vice-liderança, apenas dois pontos atrás do líder Curitiba. Você, pessoalmente, vai torcer por um tropeço do coxa, mesmo sendo contra o rival do CRB? Eu acho que a gente tem que torcer para a gente sempre fazer a nossa parte, né? Consequentemente, o que acontecer na rodada vai nos favorecer. Mas, torcer mais por nós e acompanhar o adversário e, quem sabe, um empatezinho aí não deixa todo mundo feliz. Junielle Rocha, Rádio CBN. Alan, com a chegada dos últimos reforços para o ataque, você acredita que hoje o CRB encontrou a equipe titular ideal? Nós não temos a equipe titular ideal. Nós temos jogadores que estão no melhor momento, nós temos jogadores com características individuais que permitem a gente fazer variações antes de iniciar a partida e durante a partida. E eu sempre falei isso desde a minha primeira entrevista, que eu valorizo muito essa competitividade. Hoje, nós temos aí a possibilidade de contar novamente com o Alisson, nós temos a possibilidade de contar com o Carlson, nós temos a possibilidade de contar com o Eric, com o Bressan, enfim, jogadores que fazem a diferença, independente se iniciam ou não. E isso é uma coisa que eu passo para eles. A oscilação, ela vai acontecer, principalmente no desempenho de alguns atletas. E para a gente suprir essa oscilação e dar um respiro, quando houver essa oscilação, a gente utilizar e valorizar todo o grupo. E eu citei jogadores que não entraram na partida, mas que têm plenas condições também de serem titulares, não só ofensivamente, mas a entrada do Páscoa hoje tem que valorizar também. Eu acho que a gente está no caminho certo, fazendo o que a gente tem que fazer como treinador. Valorizar, dar atenção para todo o grupo e trabalhar principalmente todo o grupo, que uma hora a gente vai precisar de todos. Próxima pergunta, Smak Neto, 7 segundos. Alan, se o CRB vinha sofrendo na bola parada defensiva, o time tem produzido bastante nesse quesito no ataque, hoje fundamentalmente. Queria que você comentasse um pouco sobre esse fundamento, que tem sido importante na campanha regateando. A gente vem procurando corrigir isso, a gente sofreu em alguns jogos situações de bola parada, e isso é questão de trabalho, não é só conversa. Então, o pouco tempo que a gente tem para recuperar os atletas, a gente procura incluir esse tipo de situação, e a nossa qualidade nas batidas ofensivas também vem fazendo a diferença. Nós temos batedores aí que dispensam comentários, né? O Diego, o Jajá, o próprio Romão, o Bressan quando entra na partida, o Eric. Então, é uma arma, uma força que a gente está procurando maximizar cada vez mais, mas tendo esse equilíbrio. Também no momento defensivo tem que valorizar o que os nossos atletas vêm fazendo, e não só a defesa, né? Atletas que vêm lá da frente para poder contribuir no momento da bola parada defensiva vem sendo fundamental para a gente poder manter essa nossa regularidade. Próxima pergunta, do Tainan Melo, do Vavel Brasil. Alan, um ponto interessante a ser observado é que os atacantes entram para sofrer a ausência de lesionados e desempenham bem as funções. A que se deve esse entrosamento? Ao trabalho. Ao trabalho, à valorização de todos no dia a dia. Eu costumo falar sempre por onde eu passo que eu não valorizo só os 11, né? 11, 12 ou 13 jogadores que costumam entrar na partida e sim o elenco todo. Hoje nós temos a possibilidade de ter o Emerson brigando por uma condição de titular, o menino que é da casa, da base. Nós temos a possibilidade de contar com o Bressan brigando numa situação positiva, com o Diego. Nós temos aí, então, várias possibilidades também lá atrás, né? O Celcinho, o Alexandre, e a gente vai precisar. A Série B é uma caminhada muito longa, né? Não são 100 metros, né? É uma maratona. Então, a gente procura valorizar e principalmente trabalhar o mesmo trabalho que a gente faz com a equipe que inicia uma partida. A gente faz também com aqueles atletas que não iniciam. E essa resposta e principalmente esse entendimento e essa hombridade dos atletas que não entram como titular. É óbvio que todo mundo quer jogar, é óbvio que todo jogador quer iniciar a partida, mas essa humildade, essa hombridade vem fazendo a diferença no nosso grupo. Próxima pergunta do Rodrigo Verediano na rede oficial. Vencer, não tomar gol novamente e assumir a segunda posição. Agora é manter a constância. Como trabalhar a parte técnica e psicológica para manter esta boa fase? Eu acho que aproveitar os poucos dias que a gente tem, como a gente vem fazendo, procurar aproveitar da melhor maneira possível, sempre procurando passar algum conteúdo do adversário, algumas correções nossas, mas recuperando os atletas fisicamente. Amanhã, depois do almoço, a gente já viaja, já pensa no vitória. Então, é uma maratona que a gente tem que ter força, tem que ter elenco e a gente tem e, principalmente, ter todos os jogadores mentalmente envolvidos nesse processo que a gente vem construindo. Última pergunta, Vitor Mello, do Globo Esporte. Alan, o CRB tem hoje ao lado do Guarani o melhor ataque da CRB com 27 gols. Queria que você falasse sobre o trabalho de construção do setor ao longo do campeonato. Mudaram as peças, mas o time continua com muito poder ofensivo. É um trabalho que a gente procurou desenvolver, é uma característica de jogo que eu acho a ideal. Cada treinador tem uma ideia de jogo, de construir, de gostar de estar com a bola, de buscar a vitória o tempo todo, respeitando o adversário e, principalmente, tendo esse equilíbrio que a gente vem tendo nas últimas rodadas e a gente espera dar continuidade nesse equilíbrio e, independente das peças, ter esse entendimento. É por isso que eu falo sempre e repito, de envolver todos os atletas no processo. Que vai ter perda por cartão, a gente espera que não tenha, mas geralmente tem uma outra perda por lesão. oscilação de desempenho. Então, trabalhando todo o grupo, entra um, sai o outro, a gente consegue manter a nossa intensidade e, principalmente, a nossa qualidade. Obrigada, produção. Eu que agradeço.